Esse recital maravilhoso na sala Cecília Meirelles, bem-vindo Pavel, bem-vindo Adriano, bem-vindo à sala Cecília Meirelles. Adriano já conhecia a sala, já tinha tocado na sala, Pavel acho que é a primeira vez que toca aqui. Acústica magnífica. Que coisa boa de ouvir. Não, é verdade. Acústica magnífica. E esse recital que vocês estão fazendo é um programa muito, muito especial. Eu queria comentar algumas obras, mas antes, como nós estamos dentro dessa série Violoncelo em Foco, eu vou começar com o foco do violoncelo do Pavel. Pavel é um instrumento de 1702 e 1703, enfim, no século XVIII, um instrumento muito especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu instrumento. Pronto, eu tenho sorte de tocar este violoncelo que eu tenho emprestado. Obviamente, este violoncelo histórico que pertenecia ao mais famoso violoncelista do século XVIII, que é Romberg, que foi amigo, podemos dizer, se Vitória não tinha amigos, colega, e eles trabalhavam juntos com Romberg e Beethoven. Até Beethoven queria compor um concerto para o violoncelo e para o Romberg, e Romberg recusou também. Então, os violoncelistas temos um pouco de coisa contra o Romberg, porque recusou o concerto de Beethoven. Fez o triplo? Não, o triplo é outra coisa. Deu-vos muito trabalho. Depois do triplo, Beethoven quis compor para o Romberg concerto, e ele foi também um compositor, e compor concertos que hoje em dia utiliza para crianças, para aprender violoncelo. Ninguém toca, seriosamente, em concertos. Já temos concertos suficientes, então não. É Tudio Haydn, não é? Pronto, mas este violoncelo que estrenou várias obras de Beethoven, que eles trabalhavam juntos, imaginávamos que tocavam juntos no momento, mas não é por isso este violoncelo de construtor italiano feito em Roma, este em 1603, muito famoso, o fundador da Escola de Roma, David Tecler, com nome austriaco de origem, mas é construtor italiano. E tem muitos violoncelistas que tocavam Tecler, Tecler, como Mateo Gafriller e Domenico Mantagnana, ainda muitos que estão em frente de António Stradivarius. Então, este violoncelo muito fantástico. Fantástico isso. Nós temos aqui, hoje, mais de 300 anos, um instrumento que vem sendo utilizado há mais de 300 anos, e quanta música já produz, coisa linda, muito especial. E, Adriano, falando um pouquinho sobre o recital... O piano não tem 300 anos. O piano é um pouquinho mais novo do que esse. Um pouquinho mais novo do que o violoncelo. O estudo Opus 25, de Chopin, o Glazunov fez, esse compositor russo, ele fez o arranjo, mas, assim, a escrita do Chopin praticamente sugere que tem um violoncelo na mão esquerda, porque você tem uma melodia na mão direita, enfim, na parte superior, mas a mão esquerda tem uma outra melodia, uma contramelodia o tempo todo, que sugere demais isso, né? Quando um pianista toca, acho que tem que imaginar que é um violoncelo. Aqui, neste caso, tenho a sorte de ter o violoncelista grande para fazer essa frase maravilhosa de entrada, que é uma inspiração. É engraçado que, no meu caso, depois de tocar com o Pavel, eu próprio mudei um pouco a concepção da obra. Quando você toca o estudo na versão original. Na versão original. Isso é o que eu queria te perguntar, porque como que você, que toca as duas versões, quando você toca a versão original e quando você toca a versão acompanhando o Pavel, acompanhando o violoncelo, de que forma, o que que muda? Olha, muda muita coisa, muda muita coisa. Para já mudam os, e o que é ótimo, mudam as nossas rotinas, porque, ao fim de carreira, nós temos rotinas próprias. E ouvir uma coisa que é diferente do que a gente faz, é logo estimulante, não é? É logo estimulante. E depois, como tu muito bem dizes, a obra, não é dizer que o arranjo é melhor que o original, mas é um pouco isso, um pouco isso. Porque se eu imagino o violoncelo, aqui não tenho que imaginar que eu já lá estou. E o fraseado, olha, no caso do Liszt, que também podem falar a seguir, por exemplo, se a pessoa fizer os sonetos de Pedrarca, depois de o fazer com o cantor, o pianista toca-os de maneira diferente. A influência do lead nesse programa que vocês estão propondo é enorme, não é? Por exemplo, a sonata arpeggione, que vocês tocaram logo depois do estudo de Chopin. O primeiro tema do primeiro movimento é um lead, completamente. É muito vocal. Tanto como o terceiro, tanto como o segundo. É. Mas eu acho que a entrada do primeiro, você me sugere, parece que você fica esperando praticamente que tenha texto. É muito forte. Agora, o curioso, talvez, aí para o nosso público, seja o nome arpeggione. E aí eu vou pedir para o Pavel para falar um pouquinho sobre esse instrumento, que é um instrumento parecido com o violão, mas se tocava com a guitarra, né? Tocada com arco. Sim, este instrumento, pronto, na altura, a guitarra foi muito na moda. E no tempo de Napoleão, Josefina, eu acho, guitarra, e tudo foi guitarra. Então, compositores têm que adaptar. E um amigo de Schubert, ele construiu este instrumento, que chama-se arpeggione. Mas não foi, não ficou como instrumento, ninguém, existe só a única obra para este arpeggione, que agora é mais próxima ao violão selo. Mas foi uma coisa, coisa da moda. Pronto. Este instrumento já, eu sei que tentavam reproduzir, já há réplicas deste arpeggione, mas, comparado com o violão selo, o violão de arco, já não... É difícil, são seis cordas, né? Sim. Tem a questão, tudo bem, a viola da gamba também, mas, tecnicamente, é praticamente como se o violão selo absorvesse todo o repertório. Não foi grande sucesso. Não foi grande sucesso, de fato. Esta invenção deste instrumento, mas nós temos esta obra, que é absolutamente maravilhosa. Mas funciona muito bem no violão selo, né? Funciona muito bem. Dependendo do violão selista, porque é de uma dificuldade que o público não se apercebe a dificuldade para nascer dentro do violão selo, não é? Pronto, dificuldade na música, pronto, tudo que é passagem, é nosso trabalho. O público não tem que saber sobre isto, mas transmitir mensagem desta música de Schubert, isso é dificuldade. Isso é dificuldade. Encontrar certo timing, textura de som, imaginar que o piano toca o piano forte em vez de fortepiano, não é? E criar este ambiente elite com o violão selo, isto é grande dificuldade. Você acha que a música de Schubert, que é, enfim, é um ícone do primeiro romantismo, né? Ela tem essas sutilezas de uma coisa mais contemplativa, talvez, talvez menos exteriorizada do que Beethoven, por exemplo, que vocês vão tocar agora na segunda parte. A dificuldade de Schubert, para mim, é óbvia, ele tem que ficar muito transparente, muito simples e muito sincero. É muito fácil de ir atrás de efeitos, não? E perder sinceridade na simplicidade e sinceridade em Schubert, que é essencial para mim. E você, Adriano, como é que você se sente nessa sonata? Eu tento dar-lhe palavras. Eu fiz muito lido com muitos cantores. O Schwarzkopf dizia que era preciso sonhar em alemão. Para se poder perceber os líderes de Schubert, não é só saber alemão, é preciso sonhar em alemão. É bem interessante a proposição. É um pouco essa ideia que eu mesmo esforço por tentar dar um significado literário também à obra. E essa questão literária em Schubert, ela é presente mesmo quando o texto não aparece? Não, porque, de certa maneira, o ideal, se eu conseguisse fazer o que queria, era que as pessoas sentissem um texto. Só pela música inverter a ordem. Basta ver o Quinteto, a Truta, né? A Truta que tem a versão com o Lied e a versão com o Quinteto. Enfim, acho que isso... Há outras também, outras obras de Schubert também, que mesmo, acho que não tem uma versão em Lied, tem uma questão literária. Fantasia, quatro mãos. Sim, também, exatamente. Agora, passando para a segunda parte, essas obras de Liszt, falando especificamente da primeira, das duas elegias, ela começa com recitativo wagneriano. Completamente. Totalmente wagneriano. Até minhas colegas não sabiam que Liszt tem obras para o Valenceu. E amo estas peças para o Valenceu. E todo Liszt, tardivo, já no fim da vida. Então, não é virtuosismo, é só mesmo espírito, muito wagneriano. E a primeira alergia, precisava um acardeão, por isso não conseguiamos tocar. Há duas alergias, Ligubre Gondola, que toca piano, mas foi, Liszt adaptou para piano depois de compor para o Valenceu. Então, tudo fim no Valenceu é completamente diferente. Como temos arcos, podemos criar atmosfera com arco, piano já, desculpa, não tem essa possibilidade. Então, fim na versão de piano, fim da Ligubre Gondola, já é mais curto, mais diferente. Muito mais interessante no Valenceu. Sim, sim. E fazer estas quatro obras seguidas, que vamos fazer seguidas, sem intervalo, com uma, diria, poema, se for para a Orquesta, poema sinfônica, não? Porque aí é mais cinematográfico, mais operístico, este romano sobre Ligubre, este não é para o Valenceu, eu tenho que dizer. Este para o Valenceu, eu tenho que dizer. Este para o Valenceu, o para o Valenceu. Então, fizemos estas, na sequência, encontrar tonalidade que liga-se bem, e para que seja uma viagem sobre obras, imagens de Liszt, deste período. Então, em suma, quase que a obra de arte total do genro de Liszt, Wagner. É, é. E há um lado espiritual nestas obras, muito forte, quer dizer, é um Liszt, que eu dizia, quase religioso. Até podemos imaginar isto, este Ligubre, a gôndola, que vai, leva Wagner para ele. Exatamente. Mas foi escrito antes. Antes da morte de Wagner. Foi escrito um mês antes da morte. Um mês. De alguma forma, Wagner já devia estar apresentando os problemas cardíacos que depois viriam a levá-lo. Isso, ele escreve essa gôndola, Lugrubi, se a gente traduzir para o português, em janeiro de 1883, e Wagner morre em fevereiro. E, certamente, essa gôndola foi aquela que o levou até, ele estava em Veneza, no Palácio Vendanini, de forma que depois ele teria que levar o corpo de Wagner, que tinha que ser levado para Bayreuth, para ali ser enterrado. E essa gôndola é justamente a gôndola que ele, de alguma forma, antecipa o que vai acontecer. Exatamente, ele estava lá, em Veneza, e ele presenciou isso tudo. E a questão religiosa também é muito... A segunda peça que vocês vão fazer, de Tselle, de Donenvert, que é, na verdade, a clausura de Donenvert. Quer dizer, ele começa com o lamento do violoncelo, de quem vai entrar, abandonar a vida mundana, a vida terrena, para se dedicar à vida do Espírito. Quer dizer, tem uma... Tanto na gôndola, quanto na Tselle, existe um aspecto quase que autobiográfico de Liszt. E o que sai um pouco, ainda depois... Quer dizer, vocês têm... Nós estamos no intervalo, vocês acabaram de fazer o Schubert, mas agora entrar em Liszt é entrar num mundo completo, num universo, numa, digamos, numa questão mental e espiritual para tocar essas obras completamente diferentes do Schubert que vocês acabaram de tocar. É preciso pensar não só na evolução da sociedade em geral nesse período, não é? Como, no caso de Liszt, na evolução pessoal do próprio Liszt. Quer dizer, passou de uma atitude um pouco exterior de início de carreira, para uma atitude totalmente interior destas obras. Não é? Faz uma sublimação de tudo que ele vinha... E, bem, e Beethoven, que encerra o programa, a sonata número 3, que é uma sonata do período mediano, né? De 1808, 1807, 1808, contemporâneo um pouco da heróica, da sinfonia heróica. Sim, sim, sim. O que é que você diz, Pavel, a você como violoncelista? Por exemplo, temos cinco sonatas, e cada sonata é uma joia para nós. Então, para este programa, queria, depois de Chopin, Schubert, que é interiormente uma sonata muito triste, depois de Liszt, queria dar um pouco mais de sol e la maior. E, sobretudo, tenho a excusa, apresentar este veloncelo aqui. E não sabemos se Beethoven tocou com este veloncelo, se o sonata é esta sonata, mas... Eu imagino que sim. Sim, talvez, sim. Mas, pelo menos, foi presença de compositor, este veloncelo. Então, terminar o conceito com Beethoven. Que maravilha. E da parte do pianista, acompanha o Forças Iguais? Forças Iguais. Forças Iguais. Quer dizer, a parte do piano é muito difícil. Aliás, ele diz clavier, onde o cello... Ele bota piano e cello, e não cello e piano, né? Eu acho que a intenção é justamente pôr em pé de igualdade. Mas, primeira, segunda sonata... Também é clavier? Sim. Obviamente, é para piano e forte. Mas, a partir da terceira, quarta e quinta, já não é. Já é 50, 50. 50 por cento. Quer dizer, trabalho... É música de câmera total. É obra para dois instrumentos. Forças Iguais. Muito bem. Bem, voltamos agora, então, ao recital de Pavel Gomesyakov e Adriano Jordão, aqui na sala Cecília Meirelles. Muito obrigado por estarem conosco. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. . Legenda Adriana Zanotto